Eu não sei nem dizer porque eu gosto dos animais, porque eu gosto de cuidar dos meus animais. A diferença é porque de tarde eu não consegui acompanhar muito a aula, brigava muito com meus amigos. Aí agora de noite eu posso acompanhar sossegado que eu tenho a minha professora aqui, e se eu chamar ela vem me ajudar, e de tarde eu não podia chamar, né, porque tinha os outros alunos, senão ia atrapalhar. Eu pretendo ser fazendeiro e chamar minha atenção aos animais, porque eu gosto muito deles e eu quero terminar meus estudos quando eu aprender a ler e a escrever bem. Eu acho que eu vou me sentir melhor, porque precisando escrever, sabendo escrever, e para não estar pedindo aos outros para escrever nome de remédios para os animais, e ler, saber a data do remédio. A irmã está na mesma sala, é bom que às vezes eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu vejo o meu futuro, eu estou vendo melhor o meu futuro. E eu mesmo ao mesmo tempo tomar conta da minha fazenda. E tudo melhor para nós, para todos nós.